Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é criar uma variação para o nosso componente main input. O nosso text area tem uma altura um pouco diferenciada em relação aos outros inputs que a gente está utilizando. Então, eu vou fazer essa altura ficar um pouco maior por padrão, beleza? É isso que a gente vai mexer. Quando for um text area, essa é a ideia. Ou quando tiver essa variação de um text area, a gente vai criar agora. Então, partiu. Então, aqui dentro do nosso componente, eu quero criar uma variação onde vai mudar a altura. A altura que a gente tem aqui no nosso layout, vamos dar um bizu para ver quanto que é. A altura que a gente tem é de... Opa, cadê? Aqui, ó. A altura de 318. 320, né? Então, a gente vai colocar aqui essa altura de 320. Quando... Então, ponto main, traço input, ponto, traço text area. Vou chamar assim. A bigode, a bigode. E eu vou colocar aqui o rate de 320px. Pronto. É isso. É o suficiente para a gente. Vou salvar, voltar ali no navegador, ó. Navegador não, perdão. Na index. E vou adicionar aqui, ó, uma classe. A classe de variação que começa com traço. Então, traço text area. Pronto. É isso. Aí, a gente já pode ver aqui, ó. Se já está funcionando. Opa, peraí que eu estou no lugar errado. Aqui, agora eu estou no lugar certo. Olha lá, já funcionou. Beleza? Então, essa é a variação que a gente ia aceitar. Aqui é bom só para a gente ver o conceito. Lembra que toda a classe de variação, ela fica junto com uma classe de um próprio componente. Então, a gente já consegue ler. Apenas olhando essa classe, que o main input tem uma variação chamada text area. Beleza? Essa é a ideia. Ah, por que eu não usei a própria tag? E aí, você vai estar preso a tag. Eu poderia usar esse mesmo comportamento no input aqui, ó, nesse input de cima, ó. Traço text area. Isso me dá mais liberdade, ó. Então, se eu voltar no navegador, ó, eu vou ter dois inputs grandes. Um input aqui e esse input de text area especificamente. Então, é sempre importante a gente colocar isso, beleza? Adicionar essas variações, ó. Repara que tudo fica funcionando normalmente, ó. Então, não tem por que não executar dessa maneira. Deixar mais liberdade e não preso a tag, legal? Então, toma cuidado em compreender comportamentos visuais a tag, porque aí você vai limitar o seu CSS, né, o seu componente de como você vai utilizar ele. Show? Então, é isso. Basicamente, esse é o rolê que a gente vai fazer. Esse é o rolê da variação, que a gente já fez várias vezes, dos componentes. Valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo.